E aí cara, eu vi esses gringos, não sei se vocês conhecem, tem um canal que chama Crazy Russian Hacker, é um cara que faz uns vídeos de experimento, e eu falei, pô cara, isso aqui é da hora pra caramba, pra fazer, pra me divertir, vou fazer aqui e vou ligar a câmera ali à toa, não vou nem falar nada, e aí eu comecei a gravar os vídeos ali, você lembra qual foi a primeira experiência? O primeiro vídeo que eu fiz, cara, foi derreter numa vela com um maçarico, caralho, radical já, não falei nada, tu botou uma vela e veio com um maçarico, e liguei o maçarico, botei uma musiquinha de fundo, não falei nada, foi assim, um dia que minha esposa tinha ido viajar, trabalho, e eu tava de férias no trabalho, tinha uma semaninha de, acho que mais ou menos depois do carnaval, que eu tinha emendado, cara, porra, todo mundo tinha tomado uma cerveja, vamos gravar aqui, vamos dar uma zoada, e aí eu gravei, e nem soltei, cara, nem soltei, gravei uns 10 vídeos assim, nem soltei, E aí eu fui viajar, acho que eu fiquei uns 15 dias fora, e quando eu voltei, falei, ah, mano, vamos fazer, fiz a, sabe, mexer um pouquinho no Photoshop, essas coisas assim, fiz umas artes lá pro canal, falei, vamos soltar aqui, e soltei os vídeos, soltei o primeiro vídeo. No YouTube. No YouTube mesmo, no YouTube. E, cara, foi, foi bizarro, porque no primeiro vídeo, sem divulgar nada, sem falar nada, só soltei o vídeo, eu lembro que eu fui dormir, e quando eu acordei no dia seguinte, tava com 500 views. Pode parecer que não é nada, mas, assim, orgânico. Porra, do nada? É. Então, assim, eu falei, pô, que da hora, tem 500 caras aí. E, assim, hoje em dia você vai falar, pô, 500 views, a gente que tá acostumado, hoje em dia, não é, não é muito, mas na cabeça, minha cabeça, pô, imagina 500 caras dando um suco na minha cara, velho. Não dá pra trancar, né? É muita gente. Aí, 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 cara, eu falei, pô, vou soltar outro. Aí já tinha gravado uns 5, 6 vídeos já, né? Aí eu fui soltando, fui soltando, e do nada, um vídeo começou a viralizar. Assim, é, começou a pegar view. E eu comecei a acompanhar mais de perto o que os gringos tavam fazendo lá, e veio aquele bagulho lá, é, faca quente. Aham. Vocês lembram isso aí, né? Famigerada. Eu fui o primeiro cara que fez vídeo aqui no Brasil de faca quente. Tô ligado, tô ligado. Isso é foda, mano, porque isso foi uma trend. Prensa hidráulica. Prensa hidráulica, né? Eu fiz de tudo, cara. Eu trouxe tudo esses curtidos. Essa negócio de faca quente foi uma trend mundial. Foi uma das, eu acho que uma das primeiras trends, assim, desse negócio de, é, objetos quentes, experiências, assim, não sei. Posso estar falando merda? A primeira trend foi com maçarico. Com maçarico? Com maçarico, mas assim, não, teve um vídeo meu de maçarico que foi, que começou a pegar view, que foi um que eu explodi uma lata de desodorante, e... Porra, mas isso deve ser legal pra caralho. Pô, é legal pra caralho. É legal pra caralho. É legal pra caralho. É legal pra caralho, velho. Porra, tem uma vela aqui, vamos ver quanto tempo ela leva pra eu derreter ela inteira. Deve ser rapidaço. É rapidão, não demora acho que nem dois minutos pro vídeo ali. É rapidinho. Porra. Pô, maçarico. Então, é um videozinho que tu faz ali, pá. É divertido. Esse é o segredo da parada. Quando você vai, se propõe a fazer algo, e você pensa, puta, isso vai ser divertido demais fazer. Dá certo. É isso. Dá certo. Eu acho que é isso, assim, e se você estiver fazendo uma parada que não tem ninguém fazendo ainda, melhor ainda, né? Mas aí eu comecei a fazer esses vídeos de faca quente, e eu lembro, cara, na época, aquele negócio do em alta recomendava muito, né? Sim. Então eu lembro que eu fui dormir, acho que eu já tinha uns 4 mil inscritos, eu acordei no dia seguinte, eu acho que tava com uma parada tipo de 25, 26. O meu vídeo tinha ficado no primeiro em alta, e ele ficou acho que uma semana quase no primeiro em alta ali. Porra. De faca quente. De faca quente. Eu lembro que era bizarro que o cara... O que tu cortou nesse vídeo aí? Cara, foi uma coisa muito boba, acho que eu cortei borracha escolar, uma coisa assim, eu não lembro agora, acho que foi borracha escolar. Nossa, mas deve ser muito legal cortar uma borracha escolar. E pior que, eu acho que, não sei se você fez de propósito, mas é inteligente a escolha do objeto pra você cortar, porque eu acho que pra esse vídeo viralizar, tem que ter todos os elementos certos. E eu acho que a borracha de material, a borracha, quem nunca já quis cortar a borracha no colégio, tá ligado? Eu acho que é algo que remete a algo da nossa infância, e por isso viraliza mais. É não, e o resultado é legal, porque ela pega fogo, ela derrete, é da hora, é da hora, é legal. E aí, no dia seguinte, eu acho que eu fui dormir de novo com uns 25, 26 mil inscritos assim, e acordou com quase 100. Ah, grava, caralho. Tem algo aí. Opa, 100 mil inscritos? É, quase 100 mil inscritos. É, é muita gente. Eu comecei o canal em, no dia 20... Imagina, 100 mil pessoas te dando um soco na cara. Aí já não dá pra imaginar, né? É muita gente, irmão. Você morre. Não tem como, cara. Eu acho que eu comecei o canal em novembro, eu virei o ano com quase 300 mil inscritos já. Assim, orgânico, 100%. Ah, então foi uma explosão meteórica. Foi, 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 foi. É que você pegou uma tendência muito forte, muito no começo, né? Que não tinha ninguém fazendo, que não tinha ninguém fazendo. Aí o pessoal começou, acho que o Rezende fez um monte de vídeo desse estilo, aí no dia começou a fazer também. E aí deu um boom isso aí. E é assim, quando tem muita gente fazendo conteúdo parecido, acaba alavancando todo mundo, né? É verdade. Então o pessoal sempre fala, ah, tá copiando meu vídeo, tá copiando sei lá o quê. Irmão, copia. Vai embora. Levanta o meu aí também. É. É isso aí mesmo. Total. Esse é o pensamento. Bom, mas tu falou que tu fez o canal em novembro, é isso? Novembro de 2016. Daí tu virou o ano já com mais 100 mil inscritos. Quase 300 mil. Quase 300 mil inscritos. Foi nesse momento aí que tu deu tchau pros amigos? Não, não. Eu fiquei trabalhando. Ó, como era uma empresa, e eu trabalhava na área de vendas, e era um escritório muito pequeno, eu tinha um horário mais tranquilo. Então, eu comecei a soltar vídeo todo dia, acho que em abril de 2017, tá? Antes disso soltava uns dois, três por semana. E aí em abril de 2017, eu falei, vou virar a chave aqui, tá dando um dinheirinho, vou virar a chave aqui, vamos começar a postar todo dia. Aí eu acordava, sei lá, seis da manhã, ia pro trabalho, saía umas três e meia a quatro, chegava em casa, gravava, editava o vídeo, fazia thumb, postava. No mesmo dia. E aí, assim, chegou um ponto que o trampo tava atrapalhando a ganhar dinheiro, né? Mas, assim, era uma parada que eu curtia pra caramba o meu trampo lá, era legal pra caramba, o ambiente era bom, o salário era bom, a perspectiva de carreira também era muito boa. Então, aí chegou em abril de 2017, eu falei, é isso, né? Vou sair. É uma escolha difícil essa, hein, cara? O que pesou pra você mais? Sendo sincero, tesão em estar fazendo os vídeos e o dinheiro também. Acho que, assim, um combina com o outro muito, né? Eu acho que se você tá colhendo um resultado na parada que você tá fazendo, colocando no seu coração, você sente que não é só que você tá sendo recompensado, mas que tem muita gente se identificando com o que você tá fazendo, né? Tu já tava casado? Não, já tava namorando. Eu tô com minha mulher já tem quase 12 anos aí, quase 10 anos. Mas tu não tava casado? Não, ainda não. E tua família falou o que dessa porra, cara? Cara, eu demorei um pouquinho pra falar. Entendi. Mas eu já morava sozinho já, né? Entendi. Então, mais de boa. Mas, assim, meu pai foi uma pessoa que sempre trabalhou carreira executiva, assim, então... Nossa, ele deve ter ficado maluco. Cara, ele estranhou, né? Assim, acho que fica receoso, mas não chegou a querer dar lição de moral, não chegou a dar bronca, nem nada. Assim, foi de boa. Minha família foi de boa. E a minha mulher, minha esposa, sempre me ajudou em tudo, cara. Sempre me apoiou em tudo. Então, assim, nesse sentido, foi bem tranquilo, cara. Assim, mais tranquilo do que eu achei que seria, porque eu acho que eu tava mais em dúvida do que a galera que tava ao meu redor, né? Que já tava vendo que o negócio tava dando certo. Mas porque eu pedi as contas, eu tava com quase 3 milhões de inscritos já. Não, 2, 2 e meio. Entendi. Caralho. Você pediu as contas grandes pra caralho. É, você pediu garantidaço já. Você fala assim, mano, 2 milhões de inscritos. É, eu acho que eu tô tranquilo aqui, né? Tá tranquilo, favorável. Não, eu tava dando um dinheirinho legal já, enfim. E aí eu tava pensando, pô, cara, tô me ferrando aqui. Tô conseguindo dormir, tô correndo risco de me machucar. Porque fazendo tudo sempre corrido, né? Não tô entregando o melhor conteúdo, eu vou pedir as contas aqui. Se não for, depois eu peço emprego de novo, né? Procuro outra coisa na área. Seu currículo não vai embora. Seu currículo não vai embora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri